Roubo de banco, desincrecia e uma direção pavô na altura da Dutra Fumei um balão com a 9 na cintura, piloto não pangou se escana a brotar Mota uma japa do que a viatura, tudo derrado não vou destravar Nota com sangue, infelizmente a vida no plano perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu soi frio, vi um amigo com o corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito na selva tocar, só então é caçado Volto pro morro com o bolso letado, jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo, se arrepia o plano deu certo Todo meu irmão porta num fuzil, todo meu irmão porta numa Glock Metador cria para a Brasil, explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock, e o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM, sabe que ele é o rei do Pinote